Eu quero ver se tu aguenta a pegada do lecão Uma vez que experimenta, quer de novo porque é bom Catuca, catuca, catuca cheio de tesão Catuca, até sentir teu coração Catuca, catuca, catuca cheio de tesão Catuca, até sentir teu coração Catuca, catuca, catuca cheio de tesão Catuca, até sentir teu coração Seque, seque, se agressivo, não, não tem, não tem segredo É tapa na cara, puxar de cabelo, tapinha na bunda e linguado no golo É tapa na cara, puxar de cabelo, tapinha na bunda e linguado no golo É tapa na cara, puxar de cabelo, tapinha na bunda e linguado no golo E a tapar a cara, puxar de cabelo, tapinha na pôr, delinquado no grão Catuca, catuca, catuca cheio de tesão Catuca, até sentir teu coração Catuca, catuca, catuca cheio de tesão Catuca, até sentir teu coração E aí DJ Alisson, toca pra elas balançar a raba cachorro Acendi o DJ Gordão, sucesso com a mulherada Eu quero ver se tu aguenta a pegada do lecão Uma vez que experimenta, quer de novo porque é bom Catuca, catuca, catuca cheio de tesão Catuca, até sentir teu coração Catuca, catuca, catuca cheio de tesão Catuca, até sentir teu coração Catuca, 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 catuca cheio de tesão Catuca, até sentir teu coração Seque, seque, isso é agressivo, não, não tem, só tem segredo É tapa na cara pro sol de cabelo, tapinha na bunda e linguado no grão Catuca, catuca, catuca cheio de tesão Catuca, até sentir teu coração Catuca, catuca, catuca cheio de tesão Catuca, até sentir teu coração Catuca, catuca cheio de tesão